Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. Bom, se você é a pessoa do cavalo, você vai se identificar muito com este vídeo. Basicamente, neste vídeo nós vamos reagir a memes da página do Facebook Baby Jumper. Ela, não sei se ela está ativa ainda, ela já pode postar, porque eu nunca mais vi ela postar as coisas, os memes e tal, mas eu acho que é uma das melhores páginas de memes sobre equitação e causa. Então, cara, eu vou já avisando, os créditos das imagens que vai aparecer aqui neste vídeo vai totalmente para a página Baby Jumper. Eu vou deixar o link da... Eu vou deixar o link da página na descrição do vídeo para vocês conhecerem ela também, porque o canal é uma página muito legal e eu adoro ver os memes dela. Pena que eu não vi mais ela postar, então acho que ela está inativa, mas enfim. E se você faz parte também da galera do cavalo, as pessoas dos cavalos, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal, ok? Beleza? Bom, acho que tem uma delonga, vamos prosseguir com o vídeo, né? Bom, o primeiro meme, acho que... Muitas vezes a gente ficar, né? Chegou a criatura que só fala de cavalos, mano. Ai, meu Deus, né? Ai, aqueles parentes que olham pra você, os seus amigos que não são muito amigos, olham torto pra você. Nasce, chega aquela pessoa que você sabe falar de cavalos. Tá bom, parentada. Tá bom, tia azada. Você fala que eu só sei falar de cavalos. Você só sabe chegar em mim e falar de casamento e filho, né? Ai, que legal, né? Né? Nossa, nossa. Essas tias, né? Meu Deus do céu, as parentes. Vamos comentando aí com o qual vocês se identificam, ok? Ótimo, quando eu vou ensinar o meu cavalo e ele se mantém todo o tempo quieto. Ai, mano. A maioria das vezes que eu vejo, sei lá, um cavalo fica rodando, né? Ou, sei lá, fica andando. Ou aqueles cavalos que eles estufam a barriga pra deixar a barrigueira solta. Já viu isso? É, foi assim que eu caí do cavalo aprendendo a golopar. Ah, acho que o tratador, sei lá, foi... Sei lá. Foi apertar a barrigueira e o cavalo... Estufou a barrigueira e quando eu fui aprender a golopar a pessoa foi me ensinar a golopar, eu fui fazer uma curva e a cela foi pro lado e eu caí de costas. Foi lindo, foi maravilhoso. Não foi maravilhoso, mentira, porque eu não conseguia falar, não conseguia respirar na hora, eu tava passando muito mal, foi horrível. Mas fazer o quê, né? Cavalinho e pilantra, né? Ok. Uma nova raça, o bosta-luza. Nossa, eu já cansei de ver o cavalo branco todo manchado de marrom, de lama ou de cocô. Às vezes era meio lama verde, que era cocô verde, porque o cavalo comia grama e aí ficava... Não sei, os cavalo, as coisas... Acho que comem muito mata, sei lá, eles ficam... Cagam meio verde. E aí fica verde. Ai, mano. Bosta-luza, mano. É realmente uma raça muito rara. Mentira, não é muito rara não, eu vejo toda hora isso. Quando eu me lembro que é segunda-feira e não tem equitação, quem não monta num dia da semana. Cara, eu já tô nesse nível há mais de três anos, então eu já me acostumei, porque eu não tenho como dar cavalo porque equitação é caro e eu não tenho nem dinheiro mais para ação para o meu gato. Não é gato. Ele tá aqui do meu lado, dormindo todo surro. Eu dei banho nele ontem, mas hoje ele enrolou na lama. Gatinho, é igual cavalo, né? Um cavalinho em miniatura, né? Se eu dar banho, ele vai lá e rola na lama. Aquele momento tenso que você entra na reta de um triplo com um oxer sem estribo. Ai, já gostei disso. Acho que não era um triplo, mas acho que era um duplo e eu perdi o estribo. Minha situação é mais ou menos essa, mano. Puta vida! E agora? Será que eu faço com o mal a desviar? Ou será que eu vou e vai com Deus? Nossa. Te faço feliz. Equitação. É caro pra caramba. Equitação. Tem tombo toda hora. Equitação. É legal ver os tombos. Talvez que não seja comigo, é ótimo. Brincadeira. Não, não tanto assim. Dá pra dar uma risadinha, né? Se a pessoa não se machucou. Ajo cenoura. Verdade. Um monte de gente dando pitaco. Instrutor só vive gritando. Acordando cedo. Refugos e desvios. Tensão na prova. Nossa, nem falo. Vida social pras cucuinhas. Imprevistos toda hora. Ferraduras que tem vida própria. Veterinário sem guia espiritual. Moscas, moscas e moscas. Nem me falem que tem muita mosca, mano. Mas é o que a gente gosta, né? Temos que suportar os problemas do que a gente gosta. Tipo, as moscas, moscas e moscas e moscas. Deus criando o povo de inquietação. Agora é uma pitadinha de amor aos cavalos. Aí o cara vai lá e ajuda com uma bitoninha. Já, né? Taca mais isso aí porque tá muito pouco. Deus. Passa a semana se empentroleando de bacon. Nossa, eu buguei muito. Passa a semana se empanturrando de bacon e refrigerante. Não tem folhão nem pra galopar e a culpa vai para o cavalo. Nossa. Mano. Esses dias eu fui fazer uma aula russa, né? Já fiz até um vídeo e... É. Não culpei o cavalo porque eu sei que era eu. Não era a culpa do cavalo. Eu sei que era realmente eu que não conseguia dar três voltas ao galopo porque eu já tava passando mal. Porque eu tô muito sedentário. Mas, cara, culpar o cavalo você tem que pensar um pouco, né, mano? Certeza que é culpa do cavalo? Eu acho que é a tua. O que pessoas normais querem que tenha em sua árvore de natal? O que eu quero que tenha? É, realmente. Eu quero manter um cavalo na minha só aqui. Porém, eu tô esperando mais de 22 anos isso e... Sim, 22 anos. Meu Deus, eu tô velha. E ainda não chegou. Ô, Papai Noel, o que aconteceu com o meu cavalo? Não sei. Cadê o miserável que falou mal do meu cavalo? Mano, olha essa imagem. E só ignora um pouco a parte de cima da escrita. Imagina se ele atira com aquele rifle. É o rifle, né? Eu acho que é o rifle. Mano, eu só imagino o susto do cavalo e o tombo do cara. Nossa, você é tão lindo, mano. Eu queria ver o vídeo dessa cena. Eu queria muito ver o vídeo dessa cena. Mano, isso é incrível, mano. E sim, eu me identifico querendo esmurrar alguém que fala mal dos meus animais. Tipo, o meu gato. Ai, eu vejo que você teve um dia agradável com as crianças na escolinha. O próximo pirralho que encostar em mim vai perder um dedo. Tadinho, mano. Ah, mano. Essa galerinha fica pichando o cavalo, mano. Pra que isso? É um pônei, na verdade, né? Outro que é um cavalo. Ai, acho que é um pônei. Eu acho. Não sei. Tadinho. Problemas, depressão, ansiedade. Problemas, depressão, ansiedade. Equitação. Eu tô sem equitação. Só tô com os três primeiros mesmo. Equitação é muito fácil. O cavalo faz tudo sozinho. Essa gente inventa cada coisa. Realmente, nossa, eles inventam cada coisa. Com certeza. É o cavalo que vai fazer tudo sozinho. Com certeza. Ele vai lá. Nem precisa nos analisar. Você clica ali. Vai ali, vai ali. Nossa, com certeza. É ele que arruma os lances, tudo certinho. Ele que dá a volta nos trambores, tudo certinho. As balizas. Tudo. Ele que faz, né? Ele não faz lá no destramento. Não é só o cavalo. Só senta ali em cima e só dá um comandinho ali. Com certeza, né? Com certeza, é claro que não, caramba. É impossível isso. Mano, mas me dá pra raiva quando o povo fala que é o cavalo que faz tudo. Pega uma pessoa dessa, coloca lá em cima de um cavalo e manda ela fazer as coisas. Aí que ela realmente vai ver que não é o cavalo que faz tudo. E a gente que faz... Aí ele fica suando, trabalhando o cavalo, etc. Nossa, como você consou só montando o cavalo? Quando você está na aula de gritação, tranquilamente é o galope. Quando você percebe que o instrutor está mexendo nos obstáculos. Quando o seu instrutor grita para você saltar sem os pés no estribo. O pior é quando ele aumenta o obstáculo e você nunca saltou uma altura daquele tamanho. Eu já passei por isso. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Ele morde? Ele não morde. Só machuca. Você monta igual um saco de batatas. Se você falar uma coisa, você vai ficar com raiva? Sou de boa, mano. Posso falar. Não me irrito, não. Tenho cavalo muito feio. Mete a porrada. Mete a porrada mesmo. Eu permito. Legalização aqui, tá certo? Pode meter a porrada. Quem falar isso para os seus cavalinhos, pode meter a porrada. Eu mesmo estou falando. Pode mesmo. Você não vai preso. Talvez seja lá, né? Mas aí... Problema seu. Se você continuar fanático por equitação, muita gente vai sair da sua vida. A saída é por aqui. A porta é ali. Olha lá a porta. Lá está ali a porta. Não gosta de equitação? Pode ir. É por lá. Siga em frente. Vire para o lado, para a direita. Aí você vira a esquina e vai para a p*** que pariu. Como não errar o percurso? Olha... Eu não vou mentir, gostei dessa dica. Só que na verdade você que está olhando para frente, né? Então... Essa dica não é muito boa. Além que o pescoço do cavalo seja lá em cima, né? Você seguindo assim. Não. Acho que deu errado. Nunca testei, mas... É uma boa dica, mas nem tanto. Pode dar muito ruim isso aí, né? Eu acho mal. Entenda o comportamento dos cavalos. Os cavalos sempre tentam ensinar os humanos, mas os humanos não entendem as coisas direito. Neste caso, é claro que o cavalo está tentando ensinar ao seu humano técnicas ninjas de desmonte. E a... Segundo os meus cálculos, isso vai dar tombo. Exatamente o que eu falei com o cara da arma lá que eu estava falando antes. Então, olha aquilo. A vida vai dar um tapa na busanfinha do cavalo. Mano, minha casa é de casa. Eu queria muito ver o vídeo. Eu queria ver o vídeo. Eu queria ver o vídeo. Eu queria ver pessoalmente isso. Nossa, eu queria estar lá para me dar risada. Tudo bem como você? Na próxima vez, vai ver isso que eu vou parar, eu juro. Ah, com certeza isso foi um refugio, né? Cavalinho, pilantrinha. Os seis estágios de umas provas de salto. Quem já fez prova de salto sabe como é. Moleza, posso fazer isso. Quando você está na distensão. Puts, viu o tamanho daquele oxer? Você ainda assistindo na distensão. Tentando memorizar o percurso. Ai, meu Deus. Droga, esqueci tudo. Na pista. Ai, caramba. Acabou. Próxima. Muito isso. Muito isso. Ainda mais que você está fazendo uma prova que está muito tenso. Você não consegue se acalmar, mano. Não tem como. É isso. É exatamente isso. Tudo. Jesus amado. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Reagindo a página do vídeo. Eu apertei muito mais post. Mas é muita coisa. Eu não ia conseguir fazer tudo. Eu ia reagir a tudo. Mas, cara. Eu recordo vocês verem. Vou deixar o link na descrição, como eu falei antes. E eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui para não ficar tão longo, né? Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve o canal se inscreveu no inscrito. Ative as notificações para você estar por dentro de tudo. E me siga nas redes sociais que estão na descrição. Eu vou aparecer aqui depois do vídeo, ok? Isso, galera. Um beijo e tchau. E aí E aí Obrigado.